O que é a reunião com a Rosário? A reunião com a Rosário é muito boa, olhando com a delegação e a federação. Estava muito ativo durante a luna, preparando um atleta, passando-nos informações e fazendo-nos por taclar para fazer a Rosário. Na lista de atividades e competências, tem uma delegação de 10 atletas que participam, como é o beach tennis, beach volleyball, e o atleta e o deporte que participam. A reunião com a Rosário é totalmente diferente para o nosso acostumbrado. A primeira vez, é uma reunião com uma delegação grande para a reunião de magnitude. A Rosário é um país conhecido para host a atividade grande e também é muito bom preparar para a delegação de Kutabayendo. E a reunião com um momento. A reunião com um momento. A reunião com uma delegação de Kutabayendo.